Tudo bom com vocês? Eu tô bem, mano, graças a Deus. Ó, já saímos aqui do poço, o carro já tá abastecido, troquei óleo, coloquei dois pilões novos. Estamos indo pra mais um treino de slackline, certo? Acompanha agora que a gente tá indo pra Hpiama, aqui em Jundiaí. Vamos treinar slackline. Deus abençoe a gente, vamos lá chegar no treino, botar pra arrepiar. Se liga, é nóis. Valeu, fui! Se liga, é nóis. Valeu, fui! É, pra se tá ali já, ó. Ó, acho que a galera tá aqui, se não tiver tá tudo na casa do Luquinha ainda. Estão aqui já, rapaziada. Ó lá os colchão, tudo lá. Tainara o Luquinha ali. Puta, não tem onde eu guardar o carro, mano. Que merda. Luquinha. Rapaziada, chegamos aqui no rolê, certo? Deixa eu ajeitar aqui. Vamos armar os colchões. Vou trazer o meu carro aqui embaixo, já já. Como sempre, eu vesti no Tauri, certo? Diga oi. Diga oi. Diga oi. Oi. Obrigado, gente. Obrigado, gente. E aí, como é que vocês estão? Obrigado, meu Deus. Fiquei lá na cena. Mais um dia. Mais um dia, grande o meu Deus. Tá precisando pra sair o Double Firmes, quem sabe. Amém. Caralho, essa via é longa. Que delícia. Eu ia botar o meu carro, mas já vai ter gente colocando aqui. Na linha chocadeira, vai botar o do carro? É, quase isso. Tem uns caras que chocam mesmo. Vou ajudar vocês, vai. Não vou ficar só olhando, não. Vou ajudar vocês. Ah, você tocou, né? Vai, vocês conseguem, caralho. Bora. Quem mais vai colar aqui? Nós. Só nós? E o Bruno? De sempre. Ó, mano. Peguei esse bagulho aqui, ó. Tá ligado que é pau de selfie, né? Deu certinho na câmera, velho. A rosca. Eu não sabia, velho. Não sei se era o Universal, que porra aqui é, mas deu certinho, mano. A melhor coisa que você faz. Aí, ó. Aí. Barato, velho. Certinho, tio. Nunca mais também. O que você vai? Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. E a gente vai sobreviver. Isso aqui é a vida, né? Vida, saúde, paz, energia, harmonia, amor, tudo que o ser humano precisa. Pera aí, agora. Já armou o trek, vamos andar de trekline. Pera, eu vou sumir na fita aqui, caralho. Tira, eu vou sumir na fita aqui. 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 Ficou muito inchado. Eu vou sumir na fita aqui. Tira, eu vou sumir na fita aqui. Tira, eu vou sumir na fita aqui embaixo. Tira, eu vou sumir na fita aqui. Tira, eu vou sumir na fita aqui. Tira, eu vou sumir na fita aqui. Tira, eu vou sumir na fita aqui.